Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil Sanfona Fácil Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem Comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita e muito boa de se tocar na sanfona O nome da música é Juazeiro Música que ficou famosa com o grande Luiz Gonzaga, o rei do baião Vamos aos acordes Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula Ela está no tom de sol maior O ritmo dela é baião, certo? E o primeiro acorde é o acorde de sol maior Que a gente vai fazer desse jeito, ó Si, Ré, Sol Música Depois teremos o acorde de Ré com a sétima Que será tocado dessa forma Lá, Dó, Ré, Fasenido E por último teremos o acorde de Dó maior Que vai ser tocado dessa forma Sol, Dó, Mi Música Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca os acordes dessa música aqui nos baixos Também vamos ver o ritmo, né? Como é que a gente faz o ritmo de baião dessa música Lembrando, a música está no tom de sol, certo? E como eu falei há pouco, o ritmo é baião, tá bom? O primeiro acorde é o acorde de sol Que eu já estou aqui, ó Sol, Sol maior Mas como é que eu chego aqui, ó Meu ponto de referência é esse aqui, ó Nota Dó, certo? Dó, Sol Sol, Sol maior, certo? E o ritmo, professor? A gente vai fazer o ritmo que Luz Gonzaga fazia Que é o baião tradicional Que era feito dessa forma, ó Um toque aqui Um toque aqui Um toque aqui Dois toques aqui O próximo acorde é o acorde de Ré com a sétima Que está aqui, ó Ré, Ré com a sétima E o ritmo, o mesmo Um toque aqui Um toque aqui Um toque aqui Dois toques aqui Certo? Fica desse jeito E o próximo acorde E o último É o acorde de Dó maior Que está aqui, ó Dó, Dó maior E o ritmo, o mesmo Ok, pessoal Vamos ver aqui agora Como é que a gente faz O solo dessa música O solo dessa música é fácil E vai ficar ainda mais fácil agora Eu vou tocar aqui Bem devagarzinho E vou disponibilizar Para vocês aí As notas Os acordes, né Os dedos Tudo vai ser disponibilizado Numa imagem Tá bom? O solo vai ficar desse jeito Bem devagarzinho Mais uma vez o solo Um pouquinho mais devagar Ok, pessoal Vamos ver aqui agora Como é que a gente faz O solo dessa música Com o acompanhamento Aqui dos baixos Certo? Lembrando Aqui nos baixos Na hora do solo A gente vai tocar Sol com a sétima Dó maior Ré com a sétima Sol maior Depois Mi com a sétima Lá menor Ré com a sétima E Sol maior O solo vai ficar desse jeito Bem devagarzinho Mais uma vez o solo Um pouquinho mais devagar Ok, pessoal Vamos ver aqui agora A música cantada Certo? Eu vou cantar aqui Bem devagarzinho Vou tocar no teclado Vou tocar nos baixos E vou dizer exatamente Onde entra cada acorde Durante a música cantada Certo? Além disso Vou disponibilizar para vocês A cifra da música Que é a letra da música Com os acordes do acompanhamento A música vai ficar desse jeito Começa com o sol maior Juazeiro Aí ré com a sétima Me responda por favor Sol maior Juazeiro Velho amigo Aí ré com a sétima Onde anda meu amor Sol maior Aí agora vai para dó maior Ai Juazeiro Sol maior Aí ré com a sétima Ela nunca mais voltou Sol maior E aí vai para dó maior Juazeiro A zero Sol maior E aí ré com a sétima Onde anda meu amor Depois de cada verso, pessoal A gente faz aquele solo Que a gente aprendeu aqui Certo? Eu não vou fazer Eu já vou cantar o próximo verso Mas ao final de cada verso Vocês fazem o solo da música Que a gente aprendeu aqui na aula Próximo verso Sol maior Juazeiro Não te lembra Quando o nosso Aí faz ré com a sétima Nosso amor Nasceu Sol maior Toda tarde A tua sombra Conversava Ré com a sétima Sol maior L Aí vai para dó maior Ai Juazeiro Sol maior Como dó E ré com a sétima A minha dor Sol maior Aí vai para dó Bi Juazeiro Sol maior Aí ré com a sétima Onde anda meu amor E aí acabou E aí acabou o segundo verso Faz o solo de novo Vamos agora para o próximo Sol maior Sol maior Aí vai para dó Ai Juazeiro Seja franco Aí agora faz ré com a sétima Ela tem o novo amor Sol maior Se não tem por que tu chora Solidário Ré com a sétima A minha dor Sol maior E aí refrão Dó maior Ai Juazeiro Sol maior Aí ré com a sétima Não me deixa assim Doer Sol maior Aí ó Dó maior de novo Ai Juazeiro Sol maior Ré com a sétima Tô cansado De sofrer Sol maior Depois disso Fazemos o solo de novo E aí ó Vamos para o próximo verso O último verso Juazeiro Eu distinto Tá ligado Ré com a sétima Junto ao teu Sol maior No teu tronco Tem dois nomes Ela Ré com a sétima Mesmo que escreveu Sol maior E aí ó Vai para dó maior Ai Juazeiro Sol Ré com a sétima Eu não aguento mais O E sol Aí dó maior Ai Juazeiro Sol Ré com a sétima Eu prefiro até morrer E aí no finalzinho A gente toca Dó, sol Dó, sol Várias vezes Aí ó Dó maior Ai Juazeiro Ai Juazeiro Ah Juazeiro Pessoal Depois disso A gente pode fazer O solo da música Que a gente aprendeu Aqui na aula E cantar a música Todinha do começo Ou seja A música basicamente É isso É isso aí galera Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha Se inscreve no canal Comenta aqui O que vocês estão achando Pode pedir música Na medida do possível Será postada aqui no canal Tá bom? Lembrando Quem quiser adquirir A nossa apostila Com mais de 50 músicas de forró Tudo facilitado Do jeitinho que eu ensino Aqui no YouTube É só falar comigo Pelo WhatsApp Que está aparecendo na tela Quem quiser ter aulas Comigo online Mesmo caminho É só falar comigo Pelo WhatsApp Que está aparecendo na tela Um abraço apertado E vamos tocar sanfona Porque sanfona Não é difícil Sanfona fácil Música A CIDADE NO BRASIL